Música Bomba tira que é de fé, seu nome carrega fama Quem quer conselho chama, mas quem ela é? Bomba tira que é de fé, seu nome carrega fama Quem quer conselho chama, mas quem ela é? Quem ela é? É Dona Maria Quitéria, dama linda desta terra Bomba tira que é de fé Quem ela é? É Dona Maria Quitéria, dama linda desta terra Bomba tira que é de fé, Maria Quitéria, ela é uma mulher de fé Maria Quitéria é uma mulher de fé Quando chega na terra, mostra pro homem quem ele é Quando chega na terra, mostra pro homem quem ele é Quando chega na terra, mostra pro homem quem ele é Maria Quitéria ganhou um O.P. de prata Aqui em cima ela ajuda, lá embaixo ela mata Aqui em cima ela ajuda, lá embaixo ela mata